Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves Como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Há uns dias atrás, mano, eu trouxe o caso aqui que o MC Davi fez um ao vivo Postou alguns stories indignados falando que ele tinha sofrido racismo durante uma abordagem da polícia Ele tava com o seu carro e a polícia acabou levando o seu carro, tá ligado? Então, nesse meio tempo ali, ele tava gravando alguns stories falando que ele foi muito maltratado pelos policiais E que ele e os policiais estavam levando o carro dele por conta do racismo mesmo, tá ligado? Depois de um tempo, mano, os policiais acabaram soltando uma nota lá Falando que o Davi tava devendo 24 mil do carro, do IPVA Porque o carro dele é mais ou menos 500 mil, 500 mil navelar, mano Ah, agora eu tô, tipo, assim, abismado O cara pagar 500 mil navelar, caramba E, tipo assim, um cara que veio de baixo mesmo, né, mano? De baixo Já passou fome, passou muita necessidade na vida dele Inclusive, eu tenho até a história do Davi aqui no canal, tem entrevista com ele e tal Então, o cara comprou um carro de 24 mil Mas, enfim, ele tava com o IPVA atrasado, tá ligado? O IPVA dele era mais ou menos 23 mil Mais um licenciamento obrigatório, algumas coisinhas Ele tava dando 24 mil reais ao todo Então, ele tava com essas pendências aí, tá ligado? Os policiais abordaram e acabou levando o carro dele Então, eu meio que entendi o lado do público Assim que o Davi postou um vídeo falando que era racismo O público abraçou o Davi Só que depois descobriram que ele tinha algumas pendências Então, todo mundo falou na alma, se tinha pendências, tem que levar mesmo Só que o Davi, mano, ele depois postou outros stories falando, né? Que, tipo assim, eles levaram o meu carro Realmente, tava com algumas pendências Mas a forma que os policiais me abordaram Que foi diferente das outras, tá ligado? Eles me abordaram, tipo, já com preconceito Já, tipo, já julgando o carro Se o carro fosse roubado Ou se o carro não fosse de procedência Tanto que depois ele fala Ah, não É, um amigo meu em branco Tava lá comigo também Todos os policiais tratou ele bem Só que eu e eles já trataram mal Só teve um policial que tratou ele bem Pelo menos no vídeo que ele fala lá, entendeu? Então, eu meio que entendi esses dois lados do público Tipo assim O lado de ficar contra o Davi E o lado de ficar a favor do Davi, entendeu? Tipo assim Somente ele tava ali na hora Eu acho que ele não ia fazer o ao vivo à toa Tipo, falando assim Ah, eu tô todo errado Eu vou fazer o ao vivo à toa Realmente Ele não tá certo de não tá com a parceira do carro em dia Não tá com a parceira do carro não O IPVA do carro em dia Só que Se ele sofreu racismo mesmo Ele tem que ganhar a bambina Ele tem que fazer isso Mas enfim Esse canal é um canal de notícias Eu não tô fazendo esse vídeo Pra julgar o Davi Ou pra defender o Davi Ou pra julgar a polícia, tá ligado? Só que a gente cresce em comunidade A gente já sabe mais ou menos Dessa abordagem da polícia Da forma que é Então Por isso que quando a gente escuta A gente vê um caso assim A gente já vai em cima sabendo como que é, mano Porque a polícia, mano A gente tem que bater palma Tem que elogiar Porque sem a polícia A gente não vive, tá ligado? Imagina o mundo sem polícia Tipo assim O caos que seria Nossa Tipo assim Você não conseguiria fazer nada na sua vida Então a polícia traz segurança pra gente Se alguém entra dentro da casa da gente hoje em dia A gente vai ligar a polícia Se alguém a gente tá mandando A gente vai Seu A gente foi roubado Primeiro lugar A gente vai ligar uma polícia Entendeu? Então a polícia é importante sim Então só pra deixar bem claro Que eu não tenho nada contra a polícia Mas muito pelo contrário, mano Eu supro apoio a polícia Mas a gente que mora em comunidade A gente sabe, né, cara Que tipo Dá uma premissão Que é quando eles entram dentro da comunidade E a gente já tem meio esse receio Então quando a gente escuta falar alguma coisa assim A gente vai falar Você é louco Se o policial é folgado mesmo Porque dentro da comunidade A gente sabe, né, mano O modo de tratar O tratamento que a gente recebe realmente, mano A gente já é tratado como um bandido, tá ligado? Ainda mais a rede de cor Mais escura mesmo A gente já é tratado como um bandido Isso aí, mano Não adianta ninguém discutir, mano Não adianta ninguém discutir Quem tá questionando É porque realmente não vive e não sabe Entendeu? Da forma que é Então, mas enfim Os policiais estavam fazendo o trabalho dele Fez o certo Que abordou Tá atrasado Não pode circular Recolhe Infelizmente Isso aí tem que acontecer, entendeu? Agora, custa fazer o trabalho Tipo assim Se ninguém reagiu Se ninguém Falou nada contra Custa fazer somente o trabalho Com a educação, mano Em vez de querer já tratar o cara Na ignorância Sempre tem um, mano Sempre? Sempre tem um, mano Sempre, mano Tipo assim Cala a boca O que você faz Desse jeito, entendeu? Então, custa, mano Fazer isso E um sargento da polícia Mais precisamente O sargento Alexandre Fez um vídeo, mano Com o título assim, ó Vamos pra cima Do tal do ímpice Davi E ele falou, mano Que o Davi fez de vítima Plantou um vitimismo E que agora A polícia Que vai atrás dele, tá ligado? Tipo assim Não falou que a polícia Vai dar atrás dele Pra fazer uma sacanagem Qualquer outra coisa do tipo Falou que vai atrás dele De uma forma legal Tipo, na justiça mesmo Porque aquilo ali Meio que fez a polícia Passar vergonha Que ele é um vídeo lá Que ele fez Se deu de vítima, tá ligado? Na visão dele Não tô falando que eu Porque eu também tô nulo nisso Se deu de vítima Por isso que a polícia Vai atrás dele E antes de mostrar esse vídeo Que o Sargento fez Tava lá uma promoção Você, mano Que precisa de uma divulgação Quer dar uma alavancada Na sua música Quer fazer com que mais gente Escute sua música Com que mais gente Entre no seu canal Visite, se inscreva Quer divulgar sua loja Quer divulgar seu produto digital Essa é uma ótima oportunidade Pra vocês Que a gente tá em promoção A divulgação era um preço Hoje em dia Tá o mesmo preço, mano Mas aí você vai ganhar 12 Entendeu? E vai ganhar também Uma postagem lá no Instagram Meu Instagram também Tem mais de 230 mil seguidores Então fica aí com o vídeo Do Sargento Alexandre, rapaziada Se ele foi abordado Pro veículo dele ser fiscalizado Está na lei Fiscalização de polícia Quem descumpriu a lei MC Davi Foi você, velho E agora não vem invocar A cor da sua pele Bater no peito Dizendo que você vai defender A sua cor Não vem não Porque também a gente vai defender A nossa profissão, cara Ainda que a instituição Ainda que o Estado Não possa fazer nada Contra você Aliás, você poderia fazer Se essa atitude do policial Fosse racista e não foi Nós, policiais militares Vamos fazer contra você E não é ameaça, não Nós vamos usar a lei, viu, cara Nós vamos usar a lei Você pode ter certeza disso Que você vai sofrer Uma ação Vamos pensar Se penal Por conta Da calúnia que você faz No seu vídeo Dizendo que a atitude Desses policiais militares Foi racista Mas ação civil Ela é certa Com certeza Uma ação civil De dano moral Você pode ter certeza Que nós vamos buscar Reparação Eu vou bater no peito Igual você Pela nossa classe Viu, velho Mas nós vamos buscar Reparação Na justiça A gente não faz justiça Com as próprias mãos Nós vamos buscar Reparação No judiciário Você pode ter certeza Que sua condenação Vai ser maior Do que os débitos Do seu veículo Que você deveria ter pago Para querer andar Na rua Como qualquer pessoa Parabéns aos policiais militares Que não Retroagiram Retroagiram Não, não Retrocederam Parabéns aos policiais militares Que não Retrocederam E foram firmes Parabéns à polícia militar Que apoiou A atitude legal Desses policiais militares E rapaziada Eu tô com uma nova parceria Que é o canal Ritmo dos Mega Tá ligado Tipo é um novo estilo Que surgiu Ele pega qualquer música Seja sertanejo Seja pagode Seja funk mesmo Normal E transforma em Mega Que é um novo estilo Que tá vindo aí E tá bombando Tá ligado Vou tá deixando o trechinho De um exemplo Que eles fazem aí E o link do canal dele Vai tá aqui na descrição Vocês entra lá Porque eles tão lançando Música todo dia E é um novo estilo Que tá pegando aí mesmo Entendeu Então é isso Rapaziada E aí cara O que vocês acharam aí De verdade Dessas palavras do sargento O que vocês acharam Então Eu peço que vocês Deixem suas opiniões Aqui no comentário E é isso aí Morou? É nóis Valeu Fui Ah Quem quiser divulgar Acho que Quem quiser divulgar